Música Deixar as pessoas se recuperarem por toda a emoção do filme A gente vê e revê, mas é impossível não se emocionar Eu sou Eliana, eu estou aqui pelo Centro de Defesa de Direitos Humanos de Petrópolis Nós estamos dando continuidade a uma série de iniciativas do Centro de Defesa nos últimos anos Que é não deixar morrer essa face da nossa história Muitas atividades têm sido feitas ao longo desses anos Especialmente porque a gente não pode esquecer que Petrópolis Teve, não um, mas hoje a gente sabe, dois centros de tortura Onde muitas pessoas morreram nas mãos de cruéis ditadores Cruéis torturadores da ditadura militar E nós tivemos essa ideia de trazer filmes Alguns filmes que falem sobre vítimas, pessoas, pessoas como a história Especialmente para as novas gerações que ouvem falar, ouvem de ouvir dizer nos livros Um parágrafo no livro de história dizendo que aconteceram algumas coisas naquela época Mas hoje vivemos numa democracia Uma democracia que não deu direito ainda às pessoas nem saberem onde estão os corpos Não sabem onde estão, não sabem como morreram, não puderam enterrar os corpos dos seus parentes Enfim, a nossa ideia é trazer essas histórias muito vivas de pessoas concretas E convidamos então os parentes, as pessoas mais próximas, pessoas muito próximas das vítimas E começamos então com Olga E fizemos um contato com a Anitta Prestes Hoje está com 75 anos Que hoje está com 75 anos e nunca nem por um momento deixou de lutar Pelas causas que o pai e a mãe dela lutaram até a morte E recebemos então, fizemos esse contato e ela disse que não poderia estar Porque está em Moscou no momento Continuando com essa luta que nunca termina E recebemos hoje, então, ela indicou o vice-presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes Que é nosso, então, aqui vive, nosso conterrâneo aqui de Petrópolis Vive aqui há muitos anos Mas eu vou ler o e-mail que ela mandou hoje para todos que estão aqui presentes Ela está em Moscou, mas hoje mesmo reforçou a participação dela Aos amigos do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis Minhas congratulações pela realização de debates sobre o filme Olga Importante passo para o início da campanha para transformar a Casa da Morte Em Museu da Verdade, Memória e Justiça Uma vez que me encontro fora do país e impossibilitada de atender ao honroso convite que me foi dirigido Delego ao companheiro Luiz Ragon, vice-presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes Me representar nesse importante debate certa do seu indiscutível sucesso Atenciosamente, a Anitta Leocátia Prestes, 15 de 6 de 2012 Então, sem delongue, chamar o amigo, companheiro e vice-presidente, então, do Instituto Luiz Carlos Prestes Luiz Ragon, para que a gente possa ter um debate aqui Atenciosamente, isso é um debate aqui UL Machu